365 dias de oportunidades se foram e outros 365 estão por vir. Vivemos mais um ano. Neste momento, revivemos lembranças. Um turbilhão de emoções toma o nosso peito e se espalha. Pelo corpo, pelas ruas, por todos os lados. Uma energia inexplicável que pulsa, contagia. É com esse sentimento que movemos Eldorado do Sul. Trilhamos nosso caminho e superamos desafios para que todos pudessem viver Eldorado do Sul de forma intensa. Aproveite o novo ciclo que começa a nascer. Sinta a alegria e o orgulho de levar a nossa cidade no coração. Comemore. Vibre. Viva o ano de 2020. Viva Eldorado do Sul. É hora de recomeçar. Estou encerrando o ano muito feliz na condição de gestor dessa cidade. E quero aproveitar esse momento para deixar o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito com todos os Eldoradenses e desejar de antemão um feliz Natal e que o próximo ano seja melhor ainda que a gente possa trabalhar em conjunto com a nossa equipe e atendendo da melhor forma possível a nossa comunidade. Um abraço e um feliz Natal para todo mundo e um feliz 2020. Feliz Natal a todos vocês desejar um feliz ano novo e que todos os seus sonhos e projetos se realizem. Quero dizer que o nosso sonho, nós que estamos aqui na frente da administração, é ter a força, a dignidade e o trabalho para poder trabalhar para vocês, para nossa comunidade e para nossa cidade. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Que 2020 venham com novos sonhos, com novas metas e realizações. Feliz Natal e um próspero ano novo a toda a comunidade. E eu desejo para 2020 um ano melhor e que a gente possa trabalhar cada vez mais pela comunidade. E aí pessoal, estou passando por aqui para desejar boas festas e um feliz 2020 para todo mundo. Desejo a todos um grande 2020. Que Deus dê no coração de cada um de vocês muita paz e muita alegria. Desejo a todos um feliz Natal, um feliz ano novo, rumo sempre ao bem-estar da nossa comunidade. Espero que 2020 seja um ano de inúmeras realizações, unidos, como sempre, como equipe. Um bom Natal, um feliz ano novo, muita paz, muita saúde, muita confraternização entre as famílias. Quero desejar a todos um feliz Natal, que nós possamos entrar num ano bastante próspero, que nós possamos continuar fazendo um trabalho que seja satisfatório para a nossa sociedade. Um feliz Natal, um feliz ano novo e que o ano que vem a gente possa continuar trabalhando em prol da nossa comunidade, em prol da nossa cidade. Obrigado. Eu quero desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz. Um ano de muita esperança, de coisas melhores, de ideias novas. Enfim, que o ano seja repleto só de coisas boas. O ano de 2020 chegando, que todos sejam felizes, junto às suas famílias. Dediquem mais tempo junto aos seus familiares, seus filhos, suas esposas, seus pais, suas mães. O ano de 2019 foi um ano de muito trabalho e também de muitas conquistas. Desejo que o ano de 2020 tenha ainda mais conquistas e muito mais realizações para a população de Eldorado do Sul. Um feliz Natal a todos e um próspero 2020. Um feliz Natal, um bom ano novo e fiquem com Deus. Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo no meu coração O tempo passa Marcas do que se foi Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter